Rafa Chuinka, pra falar de um motorista que furou uma preferencial, atingiu um motociclista e fugiu do local. Tudo aqui em Cascavel. Que absurdo, hein, Rafa? Boa noite pra você. Oi, Wagner. Boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. Uma boa sexta-feira pra todos que estão nos acompanhando. Inclusive, estamos nesse cruzamento que, além de ter a sinalização de semáforo, tem radar aqui também. Pro pessoal poder se localizar, estamos aqui na Tancredo Neves, bem no cruzamento com Assunção. E eu quero chamar a atenção, inclusive, de um detalhe. Porque exatamente pra quem está vindo ali da Assunção pra cá, o pessoal tem que se atentar ao seguinte. São duas faixas. As duas faixas, elas dão direito a seguir sentido ao bairro Pioneiros Catarinense. Só que a faixa que seria a primeira, o pessoal, eles não podem virar, né? Então, assim, obrigatoriamente não pode entrar na Tancredo. O motociclista que acabou se envolvendo nesse acidente, ele estava vindo exatamente nesse cruzamento. Ele estava fazendo tudo certinho, de acordo com o pessoal, né? Ele estava vindo pela Assunção, seguindo o sentido ao bairro Pioneiros Catarinense. Inclusive, ele trabalha no SAMU, é um dos atendentes do SAMU. Ele estava indo para o local de trabalho. E foi exatamente nesse cruzamento em que o veículo acabou avançando o semáforo, que segundo as equipes da polícia, estaria fechado. E atingiu, então, esse motociclista. Mas o mais grave de tudo, como você bem lembrou, viu, Wagner? É porque esse motorista do veículo, ele simplesmente fugiu do local. Nem parou para prestar atendimento, muito menos para saber em que situação esse motociclista ficou depois do acidente. A gente foi conversar, inclusive, com um advogado para entender quais seriam as penalidades. E para o pessoal saber da gravidade de realmente sair do local do acidente, As penalidades vão aumentando à medida que esses ferimentos também aumentam. Inclusive, ele traz aí as explicações das penas, né, do tempo de prisão que a pessoa até pode ter, caso não fique para prestar o atendimento. Olha só. Que se a pessoa simplesmente deixar do local, sair do local da omissão dele, para poder fugir da responsabilidade, ele também vai pagar multa, ele também vai ter a suspensão da carteira, ele vai ter que fazer reciclagem e depois ele vai ter que cumprir a pena lá junto ao Poder Judiciário. Se ele tiver já algum tipo de enrolação com a Justiça, ele comete falta grave, ele vai se enrolar muito mais, vai ter que pagar a indenização, a coisa se complica. É, tem que ter responsabilidade, o assunto é muito sério, hein?